Nas redes sociais, dois perfis bem parecidos. O da loja verdadeira conta com mais de 100 mil seguidores. Já o perfil falso tem pouco mais de 20 mil. Com uma imagem tão parecida, os golpistas conseguiram fazer inúmeras vítimas utilizando o nome de uma loja de roupas femininas que fica na região da 44, em Goiânia. Essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, leva um prejuízo de 400 reais. Esses prints mostram a negociação com os bandidos. O valor das peças chama a atenção. Menos da metade do preço do que realmente valem. Ela revenderia as roupas no interior de São Paulo. Eu vi uns preços que me encantou, achei os vestidos bonitos e o preço acessível para mim, eu peguei trabalhando aqui na região. Eu fui lá e fiz a compra, efetuei pagamento, aí eles falaram que era de 5 a 10 dias para chegar a mercadoria. Só que aí eu tentei entrar em contato uma, duas, três, até quatro vezes, tanto em ligação como vídeo, ligação de vídeo. E infelizmente eles não me atenderam. Essa outra lojista, também de São Paulo, tem medo de se identificar, mas contou que teve um prejuízo de quase 200 reais ao fazer a compra através do perfil falso. No Instagram, essa loja, ela parecia tudo normal. Vinha com um link para a gente falar no WhatsApp. Tudo parecia ser muito verídico por causa das informações, né? Vinha telefone, vinha WhatsApp, vinha o endereço. Eu só fui realmente entender que tinha caído nesse golpe porque quando eu fiz o envio do Pix, depois de dois dias, eles não me respondiam mais. E sempre perguntavam se eles tinham me mandado o código de rastreio. E eles falavam que iam mandar, que iam mandar, e nunca mandavam. Já a Idemilde é lojista na Bahia e, por muito pouco, não foi mais uma vítima. Eles trabalham de uma forma que não deixa rastro, não deixa pista para você perceber que se trata de uma golpista. Era tudo muito bem feito. O WhatsApp profissional, com catálogo, você clicava no link e te levava diretamente para o catálogo da loja. Era muito bem feito. E eu só vim conseguir entender que se tratava de um golpe quando eu fui efetuar o pagamento. Quando eu fui efetuar o pagamento, o meu banco me alertou que se tratava de um golpe. Patrícia é a dona da loja que tem mais de 20 anos no mercado da moda. Ela conta que as primeiras vítimas começaram a aparecer há cerca de três semanas e perdeu as contas de quantas pessoas caíram no golpe. Nós não temos vínculo com essa loja. Só que o que fica complicado é porque eles usam o nome, usam nossas fotos, usam nossos vídeos, usam o nome das nossas vendedoras. Inclusive, passam o nosso endereço aqui da loja física, passam o nosso CNPJ. Chama atenção também o preço dos produtos que eles oferecem. Sim, são valores bem abaixo mesmo do que é aqui na região da 44. E eles ainda oferecem uma vantagem de frete grátis acima de 10 peças. Então, assim, é muito chamativo e é muito vantajoso para o cliente, aparentemente. Além de usar o perfil falso em redes sociais, os golpistas também usam o nome de uma das vendedoras da loja para enganar os clientes. Ah, eles me procuram. Você que é vendedora Denise? Aí eu falo sim. Ah, eu comprei o vestido com você já tem uma semana, até hoje vocês não enviaram. E aí fica complicado, né? Porque, tipo assim, não fui eu que atendi, né? Além da queda no faturamento, uma outra preocupação é com a credibilidade da loja. E com a chegada das vendas de fim de ano, essa preocupação aumenta. Por isso, a Patrícia espera que essa investigação da Polícia Civil avance o quanto antes. O boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. E a lojista tem orientado as seguidoras e clientes em suas redes sociais sobre o golpe e pedido para que denunciem um perfil falso que continua ativo. A primeira providência que nós tivemos foi realmente ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, né? Orientado ali pelo escrivão e policiais. Nós estamos fazendo vídeo todos os dias no Instagram, orientando os clientes, mostrando qual que é a página verdadeira, qual que é a página falsa, pedindo inclusive para esses clientes entrarem no Instagram e denunciarem, né? Então, vamos lá.